Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Tank Family Johnny Samurai Piamo aí Piamo de SP, faz ver qual vai ser Começamos o freestyle já pra vencer E começamos chamar mano pra dizer Que quem tentar com nós nós vai afogar no Tietê Pode saber Aê, chegamos Johnny Samurai Fechado com também o Pelé E o Jedi que vacila mas ele fecha com nós Pode escutar minha voz Então chega e rima Samurai Mas não faz o que Só não vale o que é herói Eu tô tranquilão Fecha com o mano Dante Que Jedi que é vacilão Tá ligado eu vou chegando na sessão Tamurai tá na função Tô sem voz mas tá no improvisação O Johnny do meu lado contando as histórias Eu lembrando do passado e do presente de glória E eu lembrando do futuro dos cara Que eu não aturo Eu dou logo porrada e jogo de cara Igual piste no muro Tá lembrando também dos mano de lá Quando nós foi dar um rolê no nacional de BH Aquele dia foi maior função Teve batalha, teve fuga, teve campeão Teve gente de tudo quanto era lugar lá Chamava pra pegar foto e tirar É um bagulho louco pra embrasar Até o pessoal de São Paulo colou e só pra ver no que ia dar E o plano foi o seguinte sem gracinha Vamos pra BH Cê leva o título e eu levo a novinha Qual parada nunca tá ligado eu vou chegando em brincadeira Não fui livre vai pra cá na mineira Aí tá ligado mano Johnny é Missy que já chega agora e mandou Você não levou o prêmio na moral que os escrota Mas só que o Johnny levou a garota Eu sequestrei mesmo, joguei logo dentro do carro Eu lembro até a marca era Camarro Aquele que você ficou gostando Aquele carro mesmo que da tua vizinha Tu fica paquerando de olho na jaradinha A minha vizinha chama a buzina na minha casa Eu calmo, para, cê tá com pressa? Então dá uma pausa Eu pego logo um cafezinho pra me tomar Olhando pra ela peladinha Na varanda dançar eu falo Mano calma, fica do meu lado assim Você tá ligado? Você sabe que eu sou bem magrinho Ela falou cê é magrinho, mas cê é bonitinho Vem cá agora do meu lado eu vou te dar um beijinho A mulher com a orelha é igual um retrovisor Chegamos aqui em São Paulo até o metrô parou Ninguém tá entendendo nada, paramos o metrô Falaram caraca, o moleque de RJ já colou Cê tá ligado ou não atrapalha? O cana que te olho falou caralho Tu tá feio pro caralho O bagulho é sério, o cana tava gastando Johnny Tava gastando eu e tava gastando os clones Eau, eau, não me desmereço O cana ou eu falar com a mulher que tu é anjo Tem asa do lado da cabeça É um bagulho meio estranho, olha o tamanho da sua orelha Não vem me gastar que você é um ladrão de ouvejo E o cana te olhou foi uma coisa bem maluca, cara Ele falou por fim que sua nuca sumou sua cara Mas o bagulho é muito foda, cara Eu tá ligado, eu gosto muito de rimar Eau, eau, na moral, sem desmereço Sua cara tá derretendo, sua orelha tá do lado do teu queixo Não tô entendendo o croque dos pais mágicos Tu é feio pra caralho que seu fiscar é muito trágico Cê tá ligado, mano? Você se fudiu Se cita a orelha dentro da boca mesmo O problema é teu Cê tá ligado, eu ouviu te falar É lógico, o orelha é do lado do bicho do seu burro Na moral, meu mano, não sei qual foi do seu cabelo Tu tá igual um árabe, tu é um ladrão de camilo Com esse cabelo escuta esse bagulho No prão, então já pega a visão Tu é samurai, mas parece um Jedi Tu é vacilão Tá ligado que minha rima acelera Eu posso ser feio, mas não tenho dente do lado da goela Mas você tá ligado, eu vou te falar Deixa eu chegar pra te gastar pra improvisar Mas você não vai me gastar não Porque quando você dá risada Sua boca vem igual a caverna do dragão O seu dente tão grandão Na moral, meu mano Tu parece Lula, molusco Tu faz o queijo Na caverna, tranquilão Que eu chego na sessão Minha boca é caverna Sua boca é a boca lá do dragão Cê entendeu, bagulho cheio de dente Cê tá ligado, parece uma coleção de pente Tá ligado, meu mano É coleção de pente Eu vou chegando no freestyle Porque eu sou inteligente Falou de dragão Na moral, sem caô Sua prima só tá viva Que São Jorge se aposentou São Jorge se aposentou Tá ligado, sem caô Sua irmã é o dragão Que o burrozinho engravidou Mas você tá ligado, eu vou falando Na moral Você é o chueque Que faz a sete só Mas você tá ligado Que eu rimo agora E você sabe Que você sempre chora E você também sabe Que eu já tô de zoa A gorda da sua irmã Solta três peidos E depois sua casa boa Ah, cê tá ligado, mano E sereca Cê tá ligado Cê tá falando Sujando a sueca E o bagulho é muito sério Tá meleca Sua mãe passa a luz pra móvel Na cabeça é careca Tá de gaô Cê tá de gaô Eu nem entendi Foi nada que você falou Sua mãe também é careca Se eu tô tranquilão Ela parece até Uma espera do dragão Cê tá ligado, mano Eu vou falar aliado Cabeça da sua mãe Igual um pneu de fusca Já bem rodado Cê tá ligado E não tô falando Cê tá me olhando E tá logo me perguntando Eu, eu, eu Sou freestyle É muito comum Pelo menos Minha orelha Não parece retrovisor de mil e um É um bagulho meio louco Você tá de marola Pra botar o cocô aí Não é a cabeça Ah, cê tá ligado Que o bagulho não estendeia Pelo menos Minha boca Não parece Um respirador de baleia Mas cê tá ligado O que que eu vou te falar Filho do caralho E a orna não vai te dar um beijo Se o irmão gorda Desce igual a pérola Filha do seu sirigueijo Você tá achando que tá bonito No teu esgusto Luteio pra caraca E tu é algum, é maluco? Minha irmã é gorda Tua prima é travesti Sua irmã é tão pobre Que não tem roupa pra vestir Vai andar ligado Enquanto eu vou te falar Você vai marolar Só sabe que eu vou te gastar E a sua irmã Que todo dia Tá com o mesmo pijama Que tá pedindo até roupa Emprestada junto com o nego drama Cê acha que eu não tô ligado Sem caô Sua irmã deu fuga pelo muro Quando a casa queimou E a calcinha da sua irmã No sapatinho Que ela usa de segunda a sexta Calcinha vai pra escola sozinho Mas cê tá ligado Eu vou te falar Já tá lá gritando Porra, hora de lavar E aí, já, na moral Vou te falar como é Pelo menos minha mãe Olha pra baixo E consegue enxergar o pé Mas na moral Eu sou o Johnny inteligente Sua mãe gorda pra caraca Barriga tá na frente Cê tá ligado, mano Puta que pariu Pelo menos meu pai Não é procurado Lá da polícia civil Mas cê tá ligado Cê sabe como é que é Teu pai tá foragido É melhor do que teu pé Seu pai também é muito gordo, mano Quando ele senta atrás do ônibus O ônibus anda hipnando Ninguém entende nada Gordo pra caraca Sem caô Seu pai é todo gordo Parece grande Aí cê tá ligado, mano Que eu não arrepento Seu pai quando vai no ônibus É algemado Com trinta detentos Mas cê tá ligado Que eu vou te falar Teu pai tá procurado É melhor do que ela É algemado Com trinta detentos Tá de brincadeira Seu pai gordo É homem gemado Atchuto com trinta cadeira É um bagulho doido Na moral, não se ajoelho Seu pai gordo é redondo É um busão só pra ele E tua mãe que também é gordo Então você vai se fuder Se for pra prender ela A gema vai ser um bombolê Mas cê tá ligado Que que eu tô falando O que cê tá falando Sabe que tá me julgando Só que eu sou meio azul Pareço até o noturno E um cinto pra sua mãe Só se for o anel de Saturno Vai tomar no cu Sua mãe é gorda Parece até o Madibu Cê tá ligado Que você não sai pro céu Minha mãe é noturno Saturno A sua é Plutão Eu perdi o anel Cê tá ligado O que que eu vou te falar Cê tá no meu lugar Ai namorar meu mano Ai que não se acuda Sua mãe não vai pro céu Gravidade não ajuda Coda vai pra rapa Tô tranquilão Ela demora sete horas Pra tirar um pé do chão Tá ligado mano Vou falar no frio Sua mãe não vai pro céu Porque o diabo acabou de cair Ai o mundo dizia Rapaz Na casa do Senhor Não existe satanás Na casa do Senhor Não existe eu tô dizendo Por isso que não existe satanás E tu saiu correndo Tá ligado Tu é um idiota Tua mãe não vai pra cá do Senhor Porque ela não passa da porta Ah você é o anjo Gabriel Tá ligado Só que ao contrário Jesus tipo sou do Espírito do céu Mas a história é no eterno Cê é tão feio Que foi expulso do céu E depois do inferno Lial, lial, lial Você vai de queda Só que você foi expulso do céu E ativou seus paraquedas Por isso que você tá suavão Na Celta Pulou De Azabel Eu caí e ativei o escapar a queda E sua cara ficou amassada Que cê caiu de cara na queda Mas você tá ligado Que eu vou te falando Cê tá cara pra dentro Que negu tá te procurando Lial, lial Você sabe que minha rima revigora Minha cara é pra dentro Lisão pra fora Minha rima eu talento também Tu tem olho e ele é muito grande E tu não pega ninguém Mas se eu tá ligado eu vou falar Johnny você tem cara De quem sempre tem vontade de espirrar Eu não entendi qual foi sua rima Olha só Tá com barba no queixinho do faraó Olha só Rimotec Queixinho do faraó Tá ligado rimotec O rimo é que o bubucleps Eu tá ligado Seu nariz pareceu Tu shrek E o bagulho é sério Muito sério Muito louco Você não tem uma boca Se tem uma boca louca Yeah, yeah Na moral Eu sou elegante Só a orilha tá escutando o som De lá de tão distante Lá então tão distante Lá no caso Paz a casa O gabo Gung, gag, gag Você começou a bugar A última, a última A última A última A última Tá ligado Eu vou chegando Pra mandar improvisado E você cheio de dente Meu parceiro Se você fosse vampiro Você já conseguiu Mordeu o corpo inteiro Valeu Tchau